O pressionado, Kovalenko é desarmado, atenção à Croácia, pode fazer o primeiro golo, o remato, bolo no ferro, da baliza de Piatov, o ponto... É, a Ucrânia está a perder muitas bolas naquela zona, atenção, mais um cruzamento, Mandzukic de cabeça por cima. Nova ocasião. Cá está o cruzamento, bola bate no relevado e depois o cabeceamento do jogador da Fiorentina por cima da baliza de Andrei Piatov. Quer ver também a repetição do lance anterior. Até para perceber quem cometeu aquele erro tremendo, repare, é Kovalenko. Perde a bola para Mandzukic, este engana por completo. E agora é Budko. Cruzamento do lateral direito, Budko, vida deixa em zona perigosa, remato a sair grande, defesa de Daniel Sobazic, recarga contra o corpo de Mitrovic. Agora aqui uma boa oportunidade de golo para a Ucrânia. Claramente com um erro de Domagói, vida, um corte incompleto e depois o remate. Atenção ao cruzamento. E o cabeceamento muito longe da baliza de Piatov foi Mário Pivaric. Rakitic, Modric, passo de rotura, atenção, Pivaric, cruzamento rasteiro, corte incompleto de Cuxer e o remate muito torto de Ivan Raga. Ivan Ordet, ainda a insistência de Modric. E Edvai. Modric. O passo para Rakitic, ainda o remate a sair, grande golo da Croácia. Fantástico golo da Croácia, aos 38 minutos da primeira parte. Fantástico, repara, Luka Modric. Combina com Rakitic, um pequeno toque e depois o papel, o trabalho do ponta de lança. Excelente forma como... Vai sair o remate, atenção, direto à baliza, mas defende Daniel Subasic. E vai outra vez a Croácia, mas a partida está interrompida. Era outro. Atenção ao cruzamento, interceptado por Andrei Piatov. Ainda a insistência de Rakitic. Cruza Rakitic, cabeceamento à defesa de Piatov. A Croácia está a guardar as substituições todas para o final. Rakitic no canto. E o remate de ressaca de Edvai, muito por alto, sem perigo. Rakitic. Cruza o jogador do Barcelona. Atenção a um corte incompleto de Jarmolenko. Vai lá cabecear Domagói, vida, mas ao lado da baliza. Anto de Rakitic. Muito mal de Kovalenko. Tskalinic e Modric. Konoplyanka, remate de Konoplyanka. A defesa para a frente de Subasic. E a recarga muito por alto de Iares do Kranianos, que estão nas bancadas do estádio Maximir. É mais uma oportunidade falhada pela equipa de Andrei Shevchenko. Konoplyanka. Konoplyanka. Agora consegue ultrapassar o seu adversário, Brozovic. Tira ao cruzamento. O cabeceamento de Selesniov para as mãos de Daniel Subasic. Selesniov a ganhar posição. E a cabecear para uma defesa difícil do guarda-redes do Mónaco, Daniel Subasic. Modric. Também um avançado. Um jogador que atua na Bundesliga no Offenheim. Atenção a Modric. Rompe Modric. Vai para a área Modric. O remate da defesa de Piatov para canto. Pial Madrid, Luka Modric.